Hello meus Pixels! E hoje a Blender Foundation anunciou o desenvolvimento do Blender para iPad. Isso ainda não é um produto final, é apenas um anúncio do desenvolvimento, é uma coisa que ele já falou há algum tempo e agora realmente soltaram na mídia. E ele espera, não é fazer uma versão mobile não, ele espera realmente levar o Blender, tudo que o Blender faz para o iPad. O que eu acho meio maluco, porque o iPad é uma coisa cara, até para o americano, e o Blender é um software que se popularizou por ser gratuito. Então eu não sei até que ponto faz muito sentido um Blender para iPad, talvez um Blender para Android faria mais sentido. Mas aí tem aquele problema do processador, que não todos os tablets e os Androids têm o poder de processamento, tem aquela coisa. Mas o que importa é que tem muita gente que vê com bons olhos isso. Eu já vi isso acontecer com alguns softwares 3D e não foi muito legal. Teve o Forger, que era da Maxwell, da Cinema 4D, não pegou. Tem o ZBrush para iPad agora, mas eu não sei que ponto que está esse ZBrush para iPad, se está bom, se está ruim. Mas eu sei assim, eles prometem realmente que vão trazer toda a experiência do Blender para um tablet da maçã. Eu particularmente já tentei trabalhar com 3D em alguns tablets e não fui feliz. Tem gente que diz que gosta. Eu acho muito diferente você trabalhar com desenho no tablet do que com 3D. Parece que 3D eu preciso de um mouse, de um Orbit, alguma coisa assim. Coisa que a caneta parece que não me dá, mas talvez seja questão de costume. Eu não me adaptei quando eu tentei fazer alguma coisa em 3D em tablets. Tem uma coisa que eles já estão caindo em problemas. O iPadOS é muito fechado, o que acaba dando alguns problemas para executar addons do Blender. Então, quer dizer, alguns addons que são feitos por desktop não vão poder ser executados. Eles estão vendo como que eles vão executar isso no iPadOS. OS, porque ele realmente não deixa você muito mexer em coisas. Outro desafio que eles estão tendo é a respeito dos processadores M. Que apesar de serem muito bons, ter muita eficiência, no caso do iPad eles só tem 8GB de RAM. E isso pode impactar fortemente enquanto você tiver que fazer cenas complexas. Porque a RAM dele é compartilhada, então você teria 8GB de RAM, de GPU, de VRAM e de RAM, de GPU e CPU. Então isso acaba ficando pouco. Outro problema que eles estão tendo que ver lá no desenvolvimento, que eu vi nas fofoquinhas aqui, é a respeito do resfriamento. Blender é um software de 3D que usa GPU de render no Cycles e tudo. E isso quando você fala de um tablet, isso esquenta, isso não foi feito muito pra isso. É igual eu falei anteriormente, uma coisa é você fazer um software mobile. É, né, ele tem as especificações. Agora eles estão querendo realmente migrar o Blender pro iPad. Isso é uma coisa bem mais complicada do que parece. Não consigo imaginar um cinema 4D, um Maya, rodando full nativo num tablet. Isso seria, é a mesma coisa que o Blender está tentando fazer. Outra coisa, e isso eu falei também aqui, é a respeito de, que eles dizem que talvez você tenha que ter um teclado físico pra dar suporte. O Blender não é conhecido por ser o software mais mouse friendly do mundo, né. Ele é muito útil, por isso que eu não gosto muito do Blender. Ele é muito shortcut, R, A, U, A, G, Alt, Control, não sei o que. E isso pode usar só uma caneta e ser o software, voltando a dizer, ser o software com todas as possibilidades do desktop. Isso é muito mais complicado de gerenciar. Isso realmente é um problema. Eles prometeram agora em agosto na Seagraph uma demonstração ao vivo, né. Vamos ver o que vai rolar. Espero que seja bacana, eu acho que tem gente que vai usar isso muito bem. Voltando a falar, eu acho que faz muito mais sentido um ZBrush no iPad do que um Blender no iPad, apesar de ele ter ferramentas incríveis de escultura. Mas, porém, todavia, eu não sei bem como que vai ser essa dinâmica de público. Qual que é o público disso? O cara que tem um iPad e vai editar no Blender, talvez esse cara do iPad já use o ZBrush, com certeza, porque ele tem dinheiro para ter um iPad. Eu acho que tem essa questão aí. Mas como o Blender também tem entrado muito no mundo dos games, pode ser que isso tenha uma funcionalidade. O grande lance, né, do Blender em geral é que ele tem uma comunidade, ele é open source, tem uma comunidade gigante de desenvolvedores. Então, eu acredito que todos esses problemas acabam sendo sanados no decorrer do tempo. Mas, querendo ou não, o Blender para iPad é um divisor de águas na produção de 3D, que está sendo muito ameaçada pela inteligência artificial que vem aí, né. Eu acho que isso aí, daqui a 10 anos, talvez 5, 10 anos, isso vai se colidir em algum momento. Eu já vejo isso acontecendo. Tem os desafios, né, do Blender ser open source, o iPadOS ser muito fechado, e isso é um grande desafio no desenvolvimento. E esse negócio da experiência completa, né. Eles querem que realmente o iPad tenha uma experiência completa de produção, só o que falar de tablet nisso é meio maluco, né. Mas vamos esperar, eu acho que agora é agosto, a gente já vai ver algumas coisas. Se você acha que tem lógico usar o tablet para modelar em 3D, numa caneta, escreve aí se você já usou, se você acha que tem lógico. Eu acho que não tem muita lógica.